Quando somos crianças, ouvimos que homens de verdade não choram, não demonstram seus sentimentos e que tudo o que vale é a força e valentia. Mas isso não é verdade. Homem de verdade é aquele que ama, que cuida, que acalenta. Também é aquele que chora e se renova. Ser homem de verdade é, acima de tudo, amar o próximo. 19 de novembro, Dia Internacional do Homem. Uma homenagem da Rede Seminata de Comunicação.